Tudo bem, o tempo mudou só um pouquinho, de ontem estava bastante sol, hoje já está um pouquinho nublado, mas está tranquilo, um clima bastante agradável, outono aqui na Europa. Hoje mais cedo, Beth, a gente participou de um momento de espiritualidade em um dos eventos fora do sínodo. Há diversos eventos fora da agenda oficial do sínodo, que está acontecendo lá atrás, lá dentro do Vaticano, onde só participam padres sinodais, bispos e os convidados pelo Papa. Mas aqui fora, olha, tem muitos eventos, inclusive entre eles a participação de muitos indígenas que vieram do Brasil para poder dar o seu recado, mandar a sua mensagem e serem ouvidos. Essa é uma palavra muito forte, algo que está sendo muito debatido e batido na tecla, ouvir o clamor, a necessidade deles. Nós ouvimos a participante de um dos eventos hoje pela manhã que falou do encontro, de como ele é organizado e da alegria do Papa olhar para essa região do mundo, a Pan-Amazônia, e convocar um sínodo para lá. Vamos acompanhar a fala da Ingrid. A proposta do Papa de chamar esse sínodo para nós repensarmos o papel da igreja na Amazônia, fazer uma conversão do papel da igreja na Amazônia, incorporando a espiritualidade nativa, que traz muito do ensinamento de Jesus. Porque o ensinamento básico de Jesus, a origem da igreja católica, é justamente o quê? O amor, o coletivo, a compaixão, a generosidade, o pensar em todos. E os indígenas nos ensinam muito isso. Eles não agem pensando em si próprios, agem sempre pelo coletivo. Música Música